Agora vocês imaginam, chega um expositor espírita, aí eu venho aqui uma segunda vez, já conheço muita gente, aí a pessoa olha pra mim, aí eu faço, oi. Quem é que está pagando um mico nessa história? Então a gente começa a fazer umas inversões e perdemos o sentido do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então não aprendemos no livro, não aprendemos na escola, não aprendemos na pesquisa e nem aprendemos com a natureza. E aí ficamos, como se diz também na gíria, literalmente a ver navios com tudo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das causas atuais das aflições. É um texto mais longo, mas é muito rico esse texto. Remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Olha que coisa interessante, aqui este centro, acontece uma coisa que não é comum em muitos centros. E eu acredito que muita gente aqui já foi em outros centros e vai concordar comigo. A gente chega num centro espírita, no Nordeste inclusive, isso é quase praxe. O dirigente vai começar a reunião e faz, meus irmãos, boa noite, nós estamos aqui em nome de Jesus e vamos começar. Ele deu boa noite pra quem? Porque ele diz um boa noite no meio de uma frase e nem espera. É parecido com aquele, oi, não é? Aqui não, aqui como foi que ela fez? Boa noite, aí todo mundo, boa noite. Já muda o clima. Já, até mesmo quem está distraído ou pensando numa coisa, ou lendo, ou conversando. Nossa, todo mundo deu boa noite. Onde é que eu estou? A gente se acha, de repente, com uma única saudação e uma saudação comum. Hum, mas é a saudação menor que a gente pode fazer pra outro. Boa noite. Oi, tudo bem? Mas aí na hora que eu faço, meus irmãos, boa noite, nós vamos começar agora a nossa reunião. Eu sempre me perguntava, está dando boa noite pra quem? Eu não sei. Eu tinha um senhor que eu conhecia desde criança. E eu era meio invocado com ele. E ele, um dia, ele perguntou, você não gosta de mim, né? E eu digo, nossa, ele descobriu. E a minha invocação com ele, era somente um detalhe. Ele chegava pras pessoas e falava assim, ele falava, parecia locutor de FM. Olá, tudo bem? Como vai? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Fazer, porque eu não lhe vejo. Muito prazer em revê-lo. Ia embora. Você não dizia absolutamente nada. E ele se achava o sumo da educação. Eu digo, meu Deus, onde é que está isso? E eu aprendia que ele era mal educado. E um dia eu descobri que quem era o mal educado era eu. Porque eu devia, ele estava me dando uma grande lição. Nunca faça isso. Era a lição que ele estava me dando. E em vez de eu aprender, eu ficava criticando ele o tempo todo. E ali eu aprendi que para que as coisas sejam melhores, na hora que eu ver alguma coisa que eu não gostei em alguém, essa coisa eu tenho que corrigir em mim. Principalmente em termos de atitudes. Como é que eu vejo uma pessoa sendo mal educada e eu vou fazer a mesma mal educação? Eu vejo alguém que quer dominar o outro de uma forma infeliz, mas eu também tenho os que eu domino. E quantas vezes a gente não diz isso, né? Ah, você fez isso comigo, né? Agora você me aguarde. Ou seja, então eu sou muito pior do que você e ainda acho que isso é uma boa coisa. Por isso é que os Espíritos começam dizendo que quando a gente remonta aos nossos, ao nosso passado, nós encontramos que muita coisa que nos acontece hoje nada mais é do que o resultado do nosso caráter. Eu não tive paciência de dialogar, eu não tive paciência de observar, eu não tive paciência de prestar atenção que aquilo que era ruim, seria ruim se fosse eu que fizesse. Eu já conto essa história, porque para mim foi super emblemática, um dia eu vinha dirigindo, e eu sempre acho, e sempre achei, e até hoje tenho essa convicção, de que eu dirijo bem. Porque eu nunca fiz barbeiragem, eu nunca andei batendo, e faz muitos anos que eu dirijo. Eu já aprendi a dirigir muito novo, e normalmente quem aprende a dirigir muito jovem, cria mais reflexo. Eu aprendi a dirigir aos 13 anos de idade, naquela época meu pai me permitia dirigir, então mesmo descumprindo a lei, eu aprendi muito cedo. Talvez por isso que eu tenha bons reflexos, mas um dia não sei o que foi que eu fiz, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. Porque alguém passou por mim, um homem vinha dirigindo, passou por mim, mas passou daqui para aquela passa e tranca. E não era porque o trânsito estava apertado, é porque ele trancou mesmo, para mostrar que estava insatisfeito. E ele colocou a mão para fora, e me mostrou um dedo. Na hora eu fiquei sem entender o que foi que aconteceu, porque eu não dei conta de que tinha feito nada, mas aí o dedo dele parece que crescia, de tamanho. Aí eu digo, mas que cara bobo, ele está me mostrando que tem um dedo na mão, mas eu tenho cinco. Aí eu fiz assim para ele, aí ele descobriu que ele também tem cinco efeito. Acabou, acabou ali a história. Mas se eu tivesse dito para ele, e que eu também tinha um dedo, talvez até hoje a gente estivesse brigando no meio da rua. Quer dizer, qual seria a vantagem? Só que nessas alturas eu já pensava mais, com essa ótica que os Espíritos colocam, não vale a pena. Qual é a vantagem? A pessoa te agrediu, você nem sabe porquê, você vai dar o troco para quê? Para dizer que você é tão infeliz, quanto você está vendo a infelicidade nele? Não. Hoje eu estava escrevendo pelo Skype com uma pessoa amiga, e ela de repente no meio do assunto, ela chegou e disse, vou lhe fazer uma pergunta e quero sua resposta sincera. Eu até brinquei, eu já fui insincero com você alguma vez? Ela disse, não, mas essa tem que ser mais sincera do que nunca. Eu digo, tudo bem, eu digo, lá vem bronca, porque quando as pessoas querem que você seja sincero, normalmente é para dar opinião sobre um terceiro, não sei se vocês já notaram isso. Eu digo, vou ter que falar de alguém, quer ver? Ela perguntou, você é feliz? Essa foi a pergunta. Eu digo, sou, mas qual é a pergunta que você quer fazer? Ela disse, é esta a pergunta, você é feliz? Eu digo, sou. Mas como é que você é feliz? Eu sou feliz porque eu tenho tanta coisa na minha vida, que eu não tenho tempo nem de ficar pedindo mais, eu só tenho mesmo é que agradecer. Inclusive, tem uma pessoa amiga como você, ela disse, é porque você é espírita que você responde desse jeito. Mas seja honesto. Ou seja, até ali eu estava sendo desonesto. Seja honesto, você é feliz? Sumariamente, sou. Está lhe incomodando? Era só o que faltava. Ela disse, não, é porque eu tenho perguntado isso a muitas pessoas, e todo mundo tem mil razões para ser feliz, e você não me deu nenhuma. Eu disse, eu não preciso lhe dar nenhuma razão. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Agora, se você quer saber se eu estou satisfeito com a minha felicidade, eu digo não. Aí ela disse, ah, então era isso que eu queria saber. Por que não? Eu disse, porque eu ainda vou ser mais feliz ainda. Aí disse, nossa, você me desconcerta. Eu digo, então não me pergunte mais perguntas desconcertantes, porque senão eu vou ter que lhe responder. Quantos homens caem por sua própria culpa? Homens aqui no sentido genérico. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Este é um problema. Onde é que está o limite dos nossos desejos? Os espíritos nos colocam com muita propriedade de um tema que às vezes os espíritas não gostam de discutir. As paixões. Nós condenamos muito as paixões. E os espíritos perguntados por Allan Kardec no livro dos espíritos, o que são as paixões? As paixões são o móvel dos nossos atos. Mas as paixões, e aí está a beleza da resposta deles, se assemelham a um corcel, ou seja, um cavalo jovem, um cavalo vigoroso, bonito, que precisa ser domado. Porque um corcel fora do domínio é perigoso. É o que acontece com as paixões. Então as paixões, os nossos desejos, eles não são condenados. Inclusive nesta citação não há condenação aos nossos desejos. Mas precisamos saber limitá-los, contê-los, colocá-los dentro de um padrão em que não sejamos dominados por eles, mas que nós os dominemos de fato. Esses desejos são os corcéis que estão à nossa disposição durante a vida. E quantas coisas ruins acontecem conosco porque não prestamos atenção aos nossos desejos. E não vamos pensar aqui nem coisas complicadas como vícios ou traições. Vamos pensar, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Eu quero que o meu filho seja o melhor aluno, a pessoa mais honesta, a pessoa mais íntegra. Tudo bem. E o que você vai fazer por isso? Se nós pararmos um minuto para pensar, mesmo sem jamais termos refletido em nada de pedagogia, vamos observar que vamos simplesmente tirar a total liberdade dele. E vamos tentar impor a nossa vontade apenas. Isso é um desejo que precisa ser refletido. porque muitos dos nossos filhos ficaram difíceis perante a vida porque nós colocamos para eles serem aquilo que nós não conseguimos ser. E outras vezes nós somos aquilo que os nossos pais obrigaram a que nós fôssemos. E de repente nós perdemos liberdade de tudo. E isso é tão interessante como a gente não se dá conta que a gente repete o tempo todo o mesmo modelo. Quem aqui é pai ou mãe sabe que com o primeiro filho e o último filho e quantos quer que sejam os filhos que a gente tenha. Quando eles nascem, a primeira grande comemoração que a gente faz depois do nascimento da criança, qual é? É o primeiro arroto. A gente pega a criança, põe para mamar, toma o leite, aí sacode, joga, bate, vai, vira de ponta cabeça. A gente faz tudo com a criança até ela arrotar. Na hora que ela arrota, sai, isso, arrotou, que coisa legal. E a criança daqui a pouco começa a chorar. Já arrotou? Não, então põe para arrotar porque ela para de chorar. Tudo que a criança faz nos primeiros dias de vida nosso é arroto. Então a gente fica dizendo arrote, meu filho, arrote. Arrote porque faz bem e a gente ensina de todas as maneiras a criança arrotar. Mas quando ela tem cinco anos que ela toma uma Coca-Cola na mesa, que tem uma visita, que ela arrota, ela se derrota. Vai levar bronca, castigo, admoestação de toda a natureza. A gente dá uma lição a vida inteira. A primeira grande lição que a criança aprende é que tem que arrotar. Porque faz bem, é bonito, é isso mesmo. Na hora que ela comete um arroto na frente de alguém, a gente diz, faz tudo, desaprende, desaprende. E aí a gente diz, nosso filho tem que ser verdadeiro. Como se a primeira lição ele já jogou fora. E aí vai, fora as outras lições, seu pai está, não está. Mas eu ouvi a voz dele, não foi ele que mandou dizer que não estava. Você é louco menino, como é que você diz uma coisa dessa? Mas não foi o senhor que mandou, eu mandei, mas não é para você dizer desse jeito. Mas o senhor disse que eu não posso mentir. Não pode mentir, mas essas coisas a gente não diz. E a criança fica maluca, porque a gente não sabe. A criança entra na escola a primeira vez, recebe um livro deste tamanho. Mas esse livro todo é, e vamos estudar todo. Quando chega no final do ano, só viu a metade. E a outra metade ficou para o outro ano? Não, esse aí você já aprendeu todo. No próximo ano é outro. E aí a gente diz, não pode desperdiçar uma folha de papel. E os nossos professores perdem meio livro. E aí a gente começa a viver um mundo de contradições. Esse é o nosso cotidiano. Aí a gente tem que aprender a viver com a contradição. E a contradição pede que a gente seja honesto. E como é que eu vou ser honesto se isso é contraditório? A gente vai perdendo relação. E dentro disso nós perdemos as nossas próprias interações psicológicas, emocionais. A nossa crença que a gente tem nos nossos pais, nos nossos amigos, nos nossos tutores. Fica difícil depois a gente controlar o desejo. Não fume. Fume, não fume. Mas o senhor fuma, mas é porque eu já sou adulto. Grande coisa. E quantas coisas a gente faz isso? Aí a gente quer controlar o desejo do outro sem controlar o nosso. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade. E nas quais o coração não tomou parte alguma. Isso a gente vê todo dia. Quantas uniões, e agora já não são mais nem casamentos. São uniões mesmo, uniões de amizade, uniões profissionais. São apenas interesses. Então a gente não põe o coração no jogo. Inclusive, durante muito tempo se aprendeu que em comércio, em negócios, o coração não pode estar dentro. Não é por menos que aconteceu tantas barbaridades, e acontece até hoje. Porque não temos um contraponto emocional. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades. Suscetibilidades é palavra de pessoal que vive no sul. Lá no nordeste é melindres. Como a gente tem melindres, eu costumo dizer, digo em quase toda palestra, quem já assistiu alguma palestra minha já deve ter ouvido eu falar nisso. Que sem brincadeira, um dos maiores problemas da humanidade, um dos maiores mesmo, é o cabelo. Vocês já prestaram atenção? Cabelo é um negócio muito complicado. Se você quiser fazer amizade com alguém, você diz, nossa, mas seu cabelo é tão bonito. Já conquistou. Mas se você quiser ganhar uma inimizade, diz, esse seu cabelo. E tanto vale ser homem, mulher, criança. É impressionante como nós nos fixamos em cabelo. Os homens dizem, não, eu não ligo. Você não liga porque também eles já foram embora? Aí dizem, foram embora os seus. E aí começa uma discussão mais triste. Ou seja, nós discutimos por coisa nenhuma. Por absolutamente nada nós discutimos. Porque o cabelo, mas seu cabelo não era dessa cor. Não, mas você tinha um cabelo quase branco e agora está preto. É mágica. E aí a gente fica complicado para dizer que não, foi que eu pintei. Você pintou o cabelo? Mas como é que pode uma pessoa pintar o cabelo? Pode, eu pintei. A gente não leva na brincadeira. A gente leva isso em uma gravidade terrível. E esse assunto é tão sério que quando uma mulher quer saber se o homem ama, o que é que ela faz? Ela corta um dedo e diz assim, notou alguma coisa? Ela não faz nada diferente. Apenas ela dá uma paradinha de nada e pergunta, notou, mas você não notou nada. Está vendo? Você não presta mais nem atenção em mim.